Em Aimorés, no fim de semana, duas pessoas perderam a vida. Foi uma saída de pista que foi registrada na BR-474. Eu converso novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes dessa ocorrência. Miguel? Saulo, as vítimas deste acidente foram identificadas como Haroldo Duarte Pimentel, de 20 anos, e Damaris Costa Ramos, de 22 anos. Segundo o boletim de ocorrência, os dois eram namorados e saíram da cidade de Pocrane, no Vale do Rio Doce, com destino a Aimorés. Porém, no trecho que corresponde ao quilômetro 40 da BR-474, o veículo saiu da pista e caiu no lote de uma casa. Uma testemunha informou a polícia militar rodoviária que estava em uma igreja quando escutou o barulho. Com isso, saiu para ver o que acontecia e encontrou o carro totalmente destruído no lote da casa dele. Com isso, outras pessoas também apareceram no local, chamaram a polícia militar e o SAMU. Porém, já não havia mais nada o que fazer. A perícia da polícia civil esteve no local, fez todos os trabalhos e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Os documentos, os pertences das vítimas, foram entregues aos familiares dela. A informação, Saulo, é que os dois, que o Haroldo e Adamares, namoravam há algum tempo e tinham planos para casar. Portanto, amigos e familiares lamentaram a morte dos dois pelas redes sociais. E, claro, as autoridades policiais vão apurar o que, de fato, ocasionou este acidente na cidade de Aimorés. Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom trabalho.